De volta ao programa Mulher.com, Luiz Moreira continua conosco e agora mais um pouquinho de pintura, flores hoje no Mulher.com. Então, voltamos ao nosso borrão, que estava aqui, né? O miolo determinado. Então, o ponto maior do V é aqui. Pego tinta e venho fazendo a letra C, ó. Parei no meio dele. Certo. Então, essa inclinação é que vai dar a abertura. Então, você vai sempre colocar, ó, no celular e vai trazendo. Eu uso como referência aquele V, né? Isso. Agora, do outro lado, são vírgulas. Coloque e vem puxando. A parte de trás, você só vê as pontinhas. Então, são leves toques, vai deixando ele fechado. E as pétalas de fora, olha, uma curtinha, outra um pouco mais. E, à medida que vai se soltando, elas vão aumentando o tamanho e a inclinação. Então, as de cima, elas estão mais presas. E as de baixo, elas já se soltaram. Aqui você já tem a estrutura da flor do crisântimo. Aí, quem gosta ele mais recolhudo, vem colocando mais pétalas, ó. As menores, e você vai conseguindo construir a sua flor. Legal. Mais uma? Vamos fazer mais uma, para terminar? Temos cinco minutinhos. Ih, gente, cinco minutinhos na TV, não tem unidade. Vamos fazer isso daqui em homenagem a você. Oba! O que será? Oba! O que será? Você conhece flores ou não? Mais ou menos. Ah, que flor é essa? Ih, eu não vou chutar o meu, não. Ah, você está em pleno isso daqui. Não, não, não. Não, é um amor perfeito. Ah, que coisa mais bonita. Bom, o amor perfeito... Ainda bem que eu não chutei. Você vê que eu entendo tudo de flor. O amor perfeito, quando ele está aberto, você tem a pétala maior, que a gente chama da boca. Tá. E mais quatro pétalas menores. Uma maior e quatro menores. Como eu falei, a cor escura sempre vai ser do centro para a ponta. Então, você vem preenchendo, ó, demarcando e deixando as pontas mais suaves. Então, o meio está aqui, com a miolinha no centro e venho espalhando a tinta para a lateral. A boca a gente pode colocar numa outra cor. É uma flor que tem várias tonalidades. Então, aqui estou trabalhando com o amarelo ouro, ó. Essa é a parte que a gente preencheu, a parte básica. Aí, com a cor escura, eu vou dar mais profundidade, ó. Levantando as pétalas. Aqui tem mais uma. Posso trabalhar aqui com a parte do miolo, ó. Gente, olha como já está. Agora, assim, a forma, né, do total da mão. Nossa, Lu, espetáculo. E aí, as pétalas, você vai sempre iniciar de trás para frente. Tá. Da última para a primeira. Olha, ele é bem solto. Cada pincelada vai ter que converter aqui para o centro. Aqui tem outra. Aqui posso fazer uma dobra. Olha lá. Aí, a boca, essa parte é lisa, por enquanto. Essa daqui também. Essa parte, ela já é bem estilhaçadinha, ó. Você vem pegando a ponta do pincel tinto e vem apertando. Como ele é um pincel macio, ele por si só dá essa diferença no contorno que dá o charme. Tem um ponto escuro no miolo. E aí, ele tem uma pétala, uma dobra, que seria nessa região que você levanta, aperta e tira. E aqui, ó. Então, aqui você tem o seu amor perfeito. Ah, eu adorei. Razão, Lu. Temos tempo para mais um. Vamos sempre. Você consegue em dois minutos passar mais alguma dica? Então, vamos lá. Vamos passar? Ei! É por isso que eu gosto desse homem. Gente, olha lá. Dois minutinhos, mais uma flor. A rosa. A rosa, ela é feita por três partes. Faz ela bem escura. A boca, que você vem tirando. O corpo dela, que a gente deixa no momento sem tinta. E é onde vai ser construída as pétalas dela. Aí. O que forma? A rosa é o branco. A primeira coisa que você vai fazer é iluminar o corpo dela. O branco é sempre no centro, tirando para as laterais. Em seguida, a boca. Aqui. Pinceladas também em C e vírgula. Quase o sistema do crisântino. E aí as pinceladas de fora, ó. Formando as pétalas. Sempre de fora para dentro. E cada pincelada que você dá, você vem espanando, puxando, direcionando para o corpo. Então, aqui você já tem também a sua rosa montadinha. Vou dar alguns toques. Ó lá. O miolo. O branco para o amarelo. E um pouquinho de uma cor escura. Tem o tempo? Gente, quem faz uma rosa em menos de dois minutos? Está aqui. Luiz Moreira. Eita! E ó, tem uma notícia que vocês vão amar. Terça-feira, Luta de Volta. Com um pouquinho mais de pintura e a pintura adesivada, que tem feito muito sucesso também, tá? Então, você que estava pedindo, ó lá. Eita, que beleza, hein, Lulu? Duas semanas, espetáculo. Olha só. Nem vai dar tempo de sentir saudades. Terça-feira que vem, o Lu já está de novo conosco. Qualquer dúvida, vocês podem mandar um e-mail, então. Contato, arroba, luizmoreira, luiz com s, ponto com ponto br. Contato, arroba, luizmoreira, ponto com ponto br. Ai, gostei desse jeito de colocar o banquinho aqui, né, gente? Fica confortável, né? Ai, gostei. Pode ter mais, viu, Wilson? Beijo, lindo. Bom fim de semana. Até mais. Até terça-feira. Arrasou. Menos de dois minutos fazer uma rosa não é pra qualquer um, não, hein, gente?